Você depois com... Isso muda uma vida, né, Rafael? Completamente, ainda mais eu jovem. Sim. Deve ter tido assim, teve um tempo de assimilação do que tinha acontecido, ou você já tava com as suas ideias meio estabelecidas na vida, já sabia aonde investir? Como é que funcionou? Tirou uns dias de férias? Como é que foi? No começo, sim, eu tirei uns dias de férias, aproveitei, pude em lugares que eu não imaginava ir, comer coisas que talvez eu também não pensaria em comer. E sim, comecei a investir no ramo imobiliário, é o ramo que eu tô, continua até hoje. Ah, é? Foi administrando, fazendo esse dinheiro virar mais... Exatamente.